Teleton para você significa o que? Significa a oportunidade de nós que temos uma vida tão boa, uma vida tão bela, uma vida tão legal, ajudarmos pessoas que precisam ser ajudadas, pessoas que por si mesmas precisam da nossa ajuda. E ajudar essas pessoas, para mim, é ser um homem mais feliz. Então, a gente faz, na minha opinião, muito pouco por elas. Deveríamos fazer mais. Nós damos nosso trabalho, damos dinheiro. Eu doei a gravata, estou sem gravata porque a Lola tirou a minha gravata para que fosse doada. Então, eu acho que esses gestos são muito importantes. Olá, tudo bem, Taeme? Taeme, como é que é participar do Teleton, esse evento de solidariedade, te chamar todo mundo para votar, como é que é doar? É maravilhoso, a gente fica muito feliz mesmo de fazer parte de uma causa tão nobre quanto o Teleton. Eu que já conheço o trabalho da ACD, já fui visitar. Então, sei que é uma instituição extremamente séria, que a sua doação vale a pena mesmo, é extremamente importante. Então, a gente fica muito feliz. Não adianta você só olhar de casa e achar que é bonito o que a gente está fazendo aqui, não. Faça a sua parte. Com certeza, se cada um fizer a sua parte, a gente vai chegar nos 25 milhões. E a gente vai conseguir ajudar a vida de várias pessoas. Um beijão para toda a galera do RD1, viu, gente? E vamos doar! Isso aí, fiquem com Deus. Beijo!